Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, se você ainda não é inscrito, corre, já se inscreve, curte também o vídeo e não deixa de me seguir nas minhas outras redes sociais, inclusive lá no Instagram que é arroba lupra do cunha blog, por lá eu sempre estou contando todas as novidades também do dia a dia, além é claro de mostrar todo o vídeo, o meu dia, então eu adoro compartilhar tudo com vocês, então eu convido vocês para me seguirem lá também, tá bom? Gente, esse vídeo é muito especial, porque quem viu o vídeo das comprinhas estavam super ansiosas aí para testar os produtos da Scala, né? Eu tinha comprado alguns para testar, só que, gente, sério, hoje foi o dia de Scala de Babosa, só que vocês não estão entendendo, eu usei ele hoje como creme para pentear e eu tenho... Gente, é um vídeo muito sincero, sério, de verdade, vou ser muito sincera, eu não estava com uma expectativa assim de que eu iria, nossa, vai ser muito boa a minha finalização com ele, né? Gente, sério, de verdade, eu me surpreendi demais, inclusive esse é o resultado, olha que maravilhoso esse volume, esse cabelo e isso daqui é um die after, só para avisar para vocês também, é um die after, vocês acreditam nisso? Olha que die after perfeito, maravilhoso e eu usei esse daqui, que é o Scala de Babosa, que ele pode ser usado como creme hidratante ou creme para pentear, eu já tinha usado como creme de hidratação, mas usei uma vez no banheiro, já tinha gostado e eu falei, Ah, depois eu quero deixar mais tempo, né? No cabelo. E aí ontem eu tinha que comprar as coisas da obra, algumas coisas que vocês sabem, quem não sabe ainda, acompanhem, porque está muito legal, ainda não saiu muito vídeo porque a gente está comprando as coisas da obra, da reforma, então quando começar mesmo vai ter os diários das obras, Então eu estou muito ansiosa, então fique coladinho sempre aqui no canal para vocês acompanharem tudo. Mas então, ontem eu tinha que o que? Comprar o material da obra, algumas coisas, e aí eu me arrumei correndo, falei, ai, vou testar esse creme, né, para pentear. E eu fui e finalizei meu cabelo, e nisso eu saí, né, fui comprar as coisas com o gemo. E aí o meu cabelo secou, né, eu deixei ele secar natural, não usei secador nem nada, e quando eu fui pegar no meu cabelo, quando eu olhei o meu cabelo, tão definido, gente, vocês não têm ideia, sério, tão definido que estava, e conforme eu amassava, né, para tirar aquele durinho do creme, se formava nos cachos maravilhosos, e eu, gente, não estou acreditando. E aí eu tirei, né, todo durinho, dei um pouco de volume e falei, vou esperar amanhã para mim ver, né, e aí amanheceu assim, com esse day after perfeito, maravilhoso, e o que eu tenho a dizer sobre ele? Ele é perfeito, gente, 1kg, 7,90, e ainda deixa essa maravilha aqui, olha esse cabelo, gente, olha, gente, deixou muito macio. O que eu mais gostei? Ele é um creme super concentrado, ó, vou mostrar para vocês, esse é bem concentrado, o cheiro dele é perfeito, e aqui fala o quê? Hidrata profundamente os cabelos e ele é liberado. E aí, ele deixa o nosso cabelo muito macio, ele define muito bem os cachos, gente, sério, ele define... Vocês estão vendo o quanto o meu cabelo está definido? Super macio? E aí eu acordei hoje, e aí eu falei, ah, deixa eu ver, né, se eu dar uma balançadinha, se eu consigo ainda usar o meu cabelo, né, hoje, no primeiro day after. E, gente, isso daqui vai até um terceiro day after, juro para vocês, de tão perfeito que está, o meu cabelo ainda está super definido, eu não dei muito volume, como vocês podem perceber. Ele está com o volume, né, que eu estou amando os meus volumes, só que eu não tiro toda a definição. Vocês estão vendo que eu gosto do volume aqui em cima, mas daqui para baixo, ó, eu gosto dele definido. Então, ó, não tirei muita definição dele. Então, ó, e ele é perfeito, gente. Eu vou confessar para vocês que eu não tinha colocado tanta fé e eu me surpreendi demais. Eu me surpreendi, assim, o nível máximo com esse creme, de tão perfeito que ele é. E aí agora, né, quando eu vi o day after, dei uma arrumadinha, me dei uma arrumadinha também, também café, tudo. E eu falei, não, eu tenho que gravar realmente, mostrando esse resultado. Eu não gravei, né, eu finalizando ele, porque eu estava na correria, então eu falei, ah, vou provar, vou testar. E depois eu gravo o vídeo com calma, mas não. Eu tinha que gravar essa primeira impressão, assim, já, mostrando o resultado, porque ele, sim, ele é maravilhoso, gente. Muitas pessoas já tinham me falado que ele, nossa, mas ele é muito bom, tudo. E aí eu falei, ah, eu vou testar. E ele vai ser o meu queridinho da vida. Sabe aqueles cremes que você sempre tem que ter na sua casa? Então, gente, esse daqui vai estar na minha listinha, porque eu me surpreendi muito com ele. Então, e a gente, gente, sabe o que eu mais falo? A gente que é cacheada, nós gastamos muito creme. Quem é liso, né, você que tem um cabelo liso, que às vezes me vê finalizando o cabelo, fala, meu Deus do céu, cara, olha o tanto de creme que essa menina está usando. Só que pra quem é cacheada, olha e fala, tipo, é normal, porque a gente gasta muito creme. E pra gente achar um creme que se dá no nosso cabelo, que a gente, né, particularmente gosta, porque cada um tem um gosto, cada um gosta de um jeito diferente, né? E quando a gente acha um creme que, tipo, se dá muito bem e que o preço, gente, é 1kg por 7,90. Vocês têm ideia de quantas aplicações a gente vai conseguir fazer com esse potão? Então, assim, dona Scala, vocês estão de parabéns. Estou esperando aqui, ó, vocês me notarem. Então comentem aqui bastante a Scala pra verem os meus vídeos, pra me notarem, tá bom? E é isso, gente, ele é realmente muito maravilhoso. Eu quero fazer, né, poder mostrar pra vocês aplicando o cabelo. Provavelmente eu vou fazer isso muito lá no Instagram, então começa a me seguir por lá pra vocês não perderem. Porque como eu tô gravando esse vídeo já mostrando o resultado pra vocês, eu vou gravar depois no Instagram aplicando tudo. Mas, assim, tô chocada e muito, muito, muito feliz, gente, com o resultado. Ele é realmente perfeito, vai ser meu xodózinho, gente. Realmente ele é maravilhoso. E se você não usa e você tem o cabelo cacheado, testa. Porque eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Testem, volta aqui nos comentários e comenta aqui o que vocês acharam. E se você já usa já há muito tempo, há pouco tempo, me conta aqui também o que vocês estão achando. Só pra eu me saber se vocês também estão tão apaixonadas quanto eu, por favor. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixe o seu curtir, não esquece, tá bom? Um grande beijo da Luz e a gente se vê aqui nos próximos vídeos. Tchau, tchau! 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 Tchau!